É sábado, começamos agora esse projeto Cepaúba em concert, todos os sábados aqui na cidade de Vitória de Santo Antão, se atendendo música de qualidade e aí a gente vai ter os boingos tocando todos os sábados aqui no Beco Cepaúba. Gostaria de aproveitar o momento e agradecer a Pitu por ter realizado aí a pintura da Arena Cepaúba, para que a gente possa fazer de fato todos os sábados o melhor projeto de música de qualidade da cidade. Conto com você, meus amigos, que gostam da boemia, simpatizante, venha nos prestigiar, Pepe, o Neide e os boêmios. É isso aí, galera.